E agradecer a Deus pela vida dos nossos formandos. É um momento emocionante para nós. Senti a emoção do Jota Filho aqui. Então, no seu nome, eu saúdo a mesa. É lindo esse momento. Estou emocionada também, porque em torno de seis anos do projeto Bombeiro Mirim, nós estamos tendo a primeira turma formando. E isso é toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Para ele, essa honra e essa glória. Quero aqui também estender meus agradecimentos ao Conselho Tutelar, que esteve encabeçado na frente desse projeto, ao Jota Filho. Agradecer de forma especial também ao Johnny França, a qual é o dono do projeto, o criador, o coordenador desse projeto, que tem levado para outros municípios, não só para Porto Rico. Então, eu sei o quanto é importante para o nosso município, para as famílias e, em especial, para os formandos. O fato da disciplina é importante para cada jovem, como foi dito mais cedo, que hoje o mundo oferece os perigos, oferece coisas controversas dos princípios da família. Mas aqui, hoje, eu tenho a certeza que vocês estão muito felizes também por ter alcançado o objetivo de vocês. E quero também desejar com que vocês venham galgar os caminhos. se quiserem ser militar, hoje começa uma nova jornada. Então, eu quero parabenizar a todos vocês. Parabenizar também a todos os pais, as mães, em especial. Porque quando começou esse projeto, uma mãe me procurou e falou que eu queria uma vaga para o meu filho, porque o meu filho está começando de uma forma... Eu nem sei como te dizer, Jaqueline. Eu fiquei preocupada, fiquei triste, porque se via que o menino estava indo para outro caminho. E hoje eu tenho a certeza, porque ele está aqui, e eu tenho a certeza que hoje ele conheceu a disciplina, um bom caminho, através desse projeto. E eu tenho a certeza também que essa mãe, que é minha amiga, está feliz hoje, está lisonjeada em ter o filho dela, que eu não esqueci, viu? Estava aqui, passou um filme na minha cabeça. Então, isso também, a gente tem que reconhecer a dedicação dos pais, porque não é fácil a gente querer algo para o nosso filho e tem as barreiras, como essa mãe tinha que todo final de semana mandar o seu filho de uma comunidade para cá, para estar inserido no projeto. E a gente sabe o quanto é difícil, a questão de locomoção, a questão de alimentação. Mas hoje é um dia de gratidão. É um dia qual foi vencido as barreiras. Então, eu quero aqui agradecer a todos envolvidos em nome do nosso prefeito, Aldo. Agradecer o apoio, a dedicação de cada um, dos conselheiros tutelares, dos ex-conselheiros também, que eu acompanhava todo sábado, todo final de semana, um empenho, agradecer a todos mesmo. Então, é um motivo de gratidão. Aproveitem, aproveitem, e daqui em diante, vocês venham a cada dia mais alcançar os seus objetivos, alcançar e realizar os seus sonhos. E meu parabéns a todos vocês. Eu quero agradecer aqui e deixar um abraço a todos vocês. Uma boa noite.